Portadores de algumas doenças graves, como AIDS, cardiopatia e Parkinson, têm direito à isenção do imposto de renda. O difícil, às vezes, é comprovar a gravidade do estado de saúde para conseguir o benefício. Isso aconteceu com uma aposentada no Rio Grande do Sul, que recebeu de volta todo o imposto pago nos últimos cinco anos. Posso levar a sol? Claro! Deixa aqui. A sol é a minha companheirinha. É ao lado da companheira inseparável que Janete revela um pouco de sua história. Aos 78 anos, Dona Janete lembra bem da época em que trabalhava na antiga TV Piratini em Porto Alegre. Eu na TV Piratini, eu participava do pessoal lá do jornalismo lá embaixo. Eu apresentava programa, eu era anunciadora de televisão. Eu trabalhei com grandes jornalistas. Mas os bons momentos ficaram apenas no passado. Nas últimas décadas, ela acumulou problemas de saúde. Eu tive dois cateterismos que eu fiz. Fui internada no Instituto de Cardiologia. O doutor Renato Vaz, que sempre me tratou. E eu tive uma angina pectoris muito feia. Não morri. Porque eu era jovem ainda. Eu tinha 36 anos. Mas essa cardiopatia me deixou problemas muito sérios. Por quê? Sequelas. Eu tinha sequelas. Hoje, ela vive com uma pensão alimentícia que recebe do ex-marido. Só que desse valor sobra pouco. Além dos descontos, como o imposto de renda, boa parte é gasta com remédio. Eu gasto mais de 800 reais de farmácia, tenho que pagar a minha cuidadora. E pagar o aluguel. E pagar a luz. Enfim, e pagar. E pagar. Diante do aperto nas contas, dona Janete entrou na justiça para questionar a cobrança do imposto de renda sobre a pensão. Isso porque, como portadora de cardiopatia grave, ela tem direito à isenção do tributo. A doença está na lista de enfermidades que garantem esse benefício. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O juiz ficou convencido de que a dona Janete tinha direito à isenção devido a todo um vasto material que foi juntado, né? Da gravidade, das sequelas que ela tinha, até da hepatite. E a cardiopatia também, que já é uma doença que vem há anos, né? A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A Receita Federal questionou os atestados apresentados por Janete para comprovar a gravidade do estado de saúde dela. O laudo que ela apresentou, que essa contribuinte apresentou, era um laudo emitido por serviço privado de saúde. E a lei, a lei 9.250 de 95, ela exige que o laudo seja um laudo emitido por serviço oficial de saúde. Mas o juiz convocado para atuar no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, entendeu que dona Janete comprovou, sim, a gravidade da doença. E decidiu que ela tem direito à isenção. Um laudo médico confeccionado por um cardiologista, atestando todo o histórico dela, né? Internações, os medicamentos, enfim, demonstrando que ela era a portadora dessa doença, da cardiopatia grave. E depois também esse laudo foi corroborado por um laudo feito por um perito nomeado pelo juiz do processo, que reforçou essa primeira indicação médica. O juiz determinou ainda que a Receita Federal devolva o imposto pago nos últimos cinco anos. A jurisprudência aqui da corte e também a jurisprudência do STJ, entendem que essa exigência de laudo, ela está voltada apenas para a própria administração pública, para a própria Receita, não para o juiz que dispõe de um leque de provas, provas consideradas listas em nosso sistema, para afirmar, para formar a sua convicção. Decisão que, para a dona Janete, representa mais uma etapa da vida superada. Agora é tocar e pedir a Deus, sabe, que a Receita Federal seja justa com as pessoas, peguem quem tem que pagar, que são bilhões, milhões, não queiram tirar de quem tem tão pouco para viver. Legenda Adriana Zanotto